O que é a TV Canindé? Nos trabalhos realizados aqui na então Praça do Conjunto que ainda está em construção. A gente veio aqui para mostrar um pouco sobre como é que está sendo o trabalho para você, nosso espectador, já ter uma visão de como que vai ficar essa obra. A gente está aqui então com o secretário de Infraestrutura do município de Canindé, Pedro Feitosa. Pedro, boa tarde. Os trabalhos aqui continuam a todo vapor, a nossa equipe está aqui mostrando mesmo o que eles estão fazendo. O trabalho já tem uma previsão para ser entregue, já sabe quando que vão entregar essa praça para a população? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, com certeza. Viemos hoje aqui nessa quarta-feira fazer o acompanhamento da construção dessa praça aqui no conjunto. Realmente é uma obra que já está bastante avançada no nosso cronograma, já estamos terminando a parte de contenção, já estão sendo colocados os postes, a parte de pavimentação já está iniciada. Realmente vai ser um empreendimento, um equipamento ímpar aqui no município de Canindé, tendo em vista que também fica logo na entrada da cidade. Então vai servir como cartão postal. Todas essas benfeitorias e outras sendo contempladas aí no município, sendo contemplado através da gestão do governo diferente pela prefeita Rosário. E aqui também não é diferente. Então já temos aí um cronograma avançado provavelmente no começo do segundo semestre, já estará sendo entregue essa obra pela prefeita Rosário. E a construção está todo vapor aqui. Tudo dentro das normas técnicas, né? Cronograma bastante avançado. Estamos aqui fazendo a fiscalização dessa obra. E ao que tudo indica, então, no começo do segundo semestre, essa obra já estará sendo entregue. Secretário, a gente sabe que, assim, por mais que essa obra esteja funcionando todo vapor, toda obra, toda construção tem seus desafios. Quais foram os desafios que a equipe aqui enfrentou na construção dessa obra? Positivo. Pegamos aí o início da obra no quadro invernoso, né? Bastante intenso, chuvas bastante intensas, deram um pouco de atraso ao início da obra, principalmente porque foram iniciados os serviços preliminares. Seria movimentação de terra, né? Parte de terraplanagem e estruturas de contenção. Então, a gente teve um pouco de atraso no início. Superadas essas fases, a gente agilizou as fases posteriores. Então, em termos de cronograma de obra, não vemos, assim, nenhuma preocupação acerca de atraso, né? A gente atrasou numa etapa, mas em outras será avançada. Então, com certeza, eu acho que no segundo semestre, ainda que em 2022, essa obra já estará sendo entregue. Então, com certeza, a população tem muito a ganhar com essa obra aqui. O Naldir vai mostrar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma noção, da vista que quem assiste a gente vai ter quando essa praça estiver pronta. Os senhores podem acompanhar aí, olha só, uma vista linda. O Naldir tá mostrando aí pra vocês, ó. Quem ficar aqui em cima, nessa parte mais alta da praça, vai poder ter toda uma visão aqui daquele campo aberto, da pista aqui. O povo que entra e sai de Canindé, como o próprio secretário falou aqui, vai ser um cartão postal. Então, quem já entrar em Canindé, já vai se deparar logo de cara com uma vista belíssima. A gente pode ver que esse investimento vai, com certeza, trazer frutos positivos pra todo o município de Canindé. A gente tá deixando aqui esse registro e só temos a desejar que essa obra continue com o trabalho que está. As expectativas estão altas pra ver essa praça ser concluída. E a TV Canindé vai vir aqui no dia que essa praça foi inaugurada, pra trazer pros senhores toda a cobertura desse dia muito aguardado. Diretamente aqui do bairro do Conjunto Habitacional, eu sou João Lucas, para o E Notícia.